Segundo o secretário municipal da Fazenda, a campanha é uma forma de valorizar o cidadão que paga em dia os tributos municipais. Administrações passadas e atual, historicamente, trabalhou numa anistia que seria anistiar juros e multas das pessoas que estavam com os valores atrasados. E muitos nos cobravam dizendo que quando que seria uma campanha para incentivar quem paga em dia. Então, esse é o momento. Segundo a Secretaria da Fazenda, pode participar da campanha o contribuinte que está em dia com o pagamento do IPTU, ITBI e SS, por exemplo, além das taxas municipais, como as de lixo e licenciamentos. Ao todo serão sorteados 10 prêmios. Todo contribuinte que estiver em dia com os compromissos de obrigações municipais concorre a prêmios que vai de carro zero a smartphones, TV de LED, uma moto zero. Então, é o momento de um contribuinte que estiver em atraso, corra, acerte e está concorrendo a vários prêmios, 10 grandes prêmios que o município vai conceder para o contribuinte. Então, é importante dizer que muitos contribuintes terão muita chance de entrar no exercício com o carro zerinho na garagem. Quem está em dia com os tributos municipais já está cruzando os dedos. Muito bacana, né? É um incentivo bem bacana que a prefeitura dá para todo o pessoal de Posto de Caldas. E é bom a gente estar contribuindo, estar com os impostos sempre em dia, né? E não é diferente com o IPTU. E aí a gente concorrendo aos prêmios, incentiva mais ainda a gente manter tudo em dia. Ah, tomara que saia para mim. Achei bom, né? Não sabia não. Já vamos começar a torcer. Estamos torcendo e se Deus quiser, vamos ganhar. 20 anos que eu moro lá e eu pago, certo? Todo ano, em dia. Já o contribuinte, com alguma pendência, tem até o dia 12 de novembro para regularizar a situação junto à fazenda e concorrer aos prêmios. O contribuinte que tem parcelamento do município e está com os parcelamentos em dia também concorre, tá? Ou parcelamento em dia também é passível de concorrer. Ele só não pode estar com o valor em aberto. Quem tem valores em aberto ou parcelamentos em aberto, corram, façam seu reparcelamento ou façam seu acerto, que vai estar concorrendo a grandes prêmios que vão ser entregues até final de dezembro. De acordo com o secretário, inquilinos que comprovarem que pagam IPTU também podem participar. O inquilino que mora em um imóvel alugado, desde que comprovadamente ele demonstre que ele pague o IPTU do dono, ele também tem direito.